Olá a todos, bem-vindos a um vídeo desta série um pouco diferente. Vamos falar de números. Agora que já ficou a saber os benefícios dos veículos elétricos a nível de condução, do consumo e até do ambiente, saiba que também trazem benefícios a nível fiscal. Os veículos plug-in têm redução de 75% do ISV e os 100% elétricos têm isenção total deste imposto e do IUC. Beneficiam ainda de isenção de tributação autónoma em sede de IRC e o IVA é dedutível. Para além deste bónus nos impostos, ainda há destacar que ao adquirir um veículo elétrico pode candidatar-se a um incentivo do Estado no valor de 4 mil euros, até 30 de novembro deste ano, desde que o veículo tenha um valor de 62.500 euros com IVA. As empresas também podem candidatar-se aos incentivos, mas não pelos gestos de passageiros. Podem candidatar-se a 6 mil euros para ligeiros mercadorias 100% elétricos, por exemplo, entre outro tipo de veículos. Por fim, não esquecer o Dístico Identificativo de Veículo Elétrico. É gratuito e obrigatório para todos os veículos elétricos, para que possam ocupar uma zona de parqueamento para carregamento público. Vários municípios disponibilizam ainda estacionamento grátis para este tipo de veículos e outros benefícios que podem ser acumulados aos atribuídos pelo Estado. Para se candidatar, só precisa de aceder ao portal do Fundo Ambiental e relembramos que tem até o dia 30 de novembro para o fazer. Qualquer dúvida sobre este tema, estamos aqui. Para si, fale connosco e faça parte desta viagem. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL